Que espetáculo te vai, vai A banda que o prendinho tá mal A sobra que a abração baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Quando ela chega na balada A galera pira, a chamaça Eita! Avisa que ela chegou Avisa que eu também Hoje a noite é nossa, tô vendo ele garanto Pra ela eu tô fácil, tô logo avisando Eita! Agora ela provocou Olhou pra mim e ficou Vem desfilando só pra mim Joga o cabelo, me olha a sorrir Eu acho que ela tá afim de mim Vai, vai! A banda que o prendinho tá mal A sobra que a abração baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Vai, vai! A banda que o prendinho tá mal A sobra que a abração baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Quando ela chega na balada A galera pira, a chamaça Eita! Avisa que ela chegou Avisa que eu também Hoje a noite é nossa, tô vendo ele garanto Pra ela eu tô fácil, tô logo avisando Eita! Agora ela provocou Olhou pra mim e ficou Vem desfilando só pra mim Joga o cabelo, me olha a sorrir E eu acho que ela tá afim de mim Vai, vai! A banda que o prendinho tá mal A sobra que a abração baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Vai, vai! A banda que o prendinho tá mal A sobra que a abração baixou Que delícia, que calor E a palma da mão Vem que vem Vai, vai! A banda que o prendinho tá mal A sobra que a abração baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Vai, vai! A banda que o prendinho tá mal A sobra que a abração baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Vai, vai! A banda que o prendinho tá mal A sobra que a abração baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Vai, vai Anda de pretinho pra pau Assopra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Ei, oh, ei, oh É o sacanagem Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor E ver TV contigo no meu cobertor É bom demais, amor, sentir o teu carinho Mas não me deixe sozinho Que eu sou vida louca Quando eu perco o controle eu parto pra cima e beijo na boca As meninas dançando É o mundo se acabando Eu libero a tequila, o esquema vinha já vem rebolando Volto pra ousadia Eu me jogo no mundo Até de madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo A festa na subite Alivia o estresse Eu sei que a mulher é a criptonita que me enfraquece Amor Fica sozinho, taca, oh Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você é mole, eu vou Se você é mole, eu vou Eu vou Amor Fica sozinho, taca, oh Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você é mole, eu vou Se você é mole, eu vou Eu vou Não me deixe sozinho Que eu sou vida louca Quando eu perco o controle, eu parto pra cima e beijo na boca As meninas dançando É o mundo se acabando Eu libero a tequila, o esquema vinha já vem rebolando Volto pra ousadia Eu me jogo no mundo Até de madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo A festa tá subidim, alivia o estresse Eu sei que a mulher até a criptonista que me enfraquece Amor Fica sozinho, taca, oh Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você é mole, eu vou Se você é mole, eu vou Eu vou Amor Fica sozinho, taca, oh Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você é mole, eu vou Se você é mole, eu vou Eu vou Amor Amor Amor